Goiânia atingiu o maior número de casos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. E os casos em todo o estado também não param de subir. Aqui via internet eu vou bater um papo com a Flúvia Morim, Superintendente de Vigilância e Saúde do Estado. Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Flúvia, vários profissionais de saúde e pesquisadores estão dizendo que nós estamos entrando agora na quarta onda e tudo indica que o número de contaminados pode ser até maior do que nós já enfrentamos até agora. Isso realmente pode acontecer, Luarice. Um dos motivos também que a gente tem que potencializam esses números é a oferta de testes. Em janeiro deste ano, quando nós tivemos até então nosso maior número de casos, nossa maior incidência de casos por Covid, nós não tínhamos uma oferta tão grande como a gente está tendo agora, inclusive para todos os municípios. Então, a facilidade de acesso ao teste também faz com que a gente detecte mais o que é muito bom, porque a partir do momento que a gente sabe quem são essas pessoas, onde elas estão, e elas sabendo a sua situação, elas acabam tendo mais cuidado e tendo mais essa questão da proteção. Então, número de casos altos sim, a gente vem aumentando. Ainda não chegamos ao pico, como a gente chegou em janeiro. Em janeiro nós chegamos a 70 mil casos por semana, hoje nós estamos com cerca de 20 mil casos por semana. Agora, Flúvia, apesar, já tem vacinas, já tem reforço, tem campanha, tem experiência, tem a dor da perda de muitas, de milhares e milhares de vítimas, esse número, esse percentual nesse momento é preocupante, né? A gente fala que é preocupante, sim, porque a partir do momento que eu aumento muito a transmissão, eu aumento a chance de pessoas que ou são imunodeprimidas ou que não se vacinaram, se infectarem e ter formas graves, principalmente essas pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa não tem a proteção máxima, ela é mais susceptível a formas graves. E se aumenta muito a transmissão, como eu falei, a chance de uma pessoa como essa se infectar e precisar de um leito, ela é maior. Então, por isso que a gente fica numa situação de alerta e monitorando o tempo inteiro. Agora, Flúvia, a vacina, o índice de pessoas vacinadas, eu saí de férias, quando eu saí de férias vocês falavam em 2 milhões de goianos que não tinham voltado para tomar a dose de reforço. Apesar desse aumento aí no número de casos positivos, tem gente que ainda não foi lá tomar a vacina, o número de pessoas e goianos não vacinados é preocupante também? Com certeza, essa é uma preocupação. Hoje não mudou muito, Loura, diante das suas férias. Nós estamos hoje com 2.672.165 goianos que estão com a sua dose de reforço em atraso. Ou seja, não voltaram para a unidade de saúde para tomar a dose de reforço. E aí eu vou chamar a atenção de todos. A vacina, ela vem principalmente para reduzir formas graves e óbitos. A transmissão, ela vai continuar acontecendo. Mas que a gente não tenha esse número grande de internações e óbitos. E se essas pessoas, realmente, elas não tomaram reforço, elas estão se colocando em risco maior de ter essa forma grave, esse óbito que a gente está tentando evitar. Então, é imprescindível que todas as pessoas elegíveis para receber dose de reforço façam a busca dessa dose. E hoje são pessoas acima de 12 anos de idade. Então, de 12 a 17, já está recomendado também a dose de reforço. E para quem tem acima de 50 anos, já está recomendado duas doses de reforço. Então, que essas pessoas que ainda não procuraram, procurem o quanto antes um posto de vacinação. Flúvia, e esses números que você está trazendo para a gente, né? Mais de 2 mil, é como se pegasse Goiânia e Aparecida juntos e ninguém tivesse sido vacinado com a dose de reforço. É como se juntasse Goiânia e Aparecida, né? Esses números aí e não tivesse dose de reforço. É muita gente. Agora, do jeito que está nós, como sociedade, nós estamos, digamos assim, empurrando nossas crianças, né? Porque abaixo de 12 anos, aquelas crianças que não foram vacinadas, nós estamos empurrando essas crianças do precipício. Porque na medida que os adultos estão tomando a vacina, as crianças estão tomando a vacina, aqueles menorzinhos, os menorzinhos vão pagar o preço disso, porque essa doença pode atingir esses não vacinados, né? Exatamente. Por isso que é importante é reduzir também a transmissão, né? A vacinação, como eu falei, ela vem principalmente para reduzir forma grave óbito. E a gente precisa reduzir transmissão para que essas, esse grupo que você falou, Luara, de crianças, né? E de 5 anos ou menos, que não tomaram vacina, porque ainda não é recomendado para crianças pequenas, né? Muito pequenas ainda a vacina. Elas não têm o risco de se infectar e também ter formas graves. E a importância do uso da máscara. Nesse momento, com alta transmissão, com alta circulação do vírus, é muito importante, é fortemente recomendado que as pessoas utilizem a máscara, né? A máscara, ela vai proteger não só contra a Covid, mas contra outros vírus respiratórios que, nesses dias mais frios, tendem a circular mais. Então, é fortemente recomendado o uso de máscara, seja local aberto, seja local fechado, onde não é possível manter distanciamento. Nesse caso, é recomendável o uso de máscara. Quais são as variantes predominantes aqui em Goiás e essas novas variantes? Como é que tem sido aí a contaminação aqui no Estado? Bom, no nosso último relatório, né, de vigilância genômica dessas variantes, a gente identificou que a predominante hoje no Estado é a BA2, né? Então, já é uma segunda variação, vamos dizer assim, do ômicron, né? Da variante ômicron, do vírus Covid, variante ômicron. E já tem sido identificado a BA3, BA4 e BA5. Então, isso significa que, muito provavelmente, esses vírus, eles continuarão circulando. Por isso, é importante, né, essas medidas de redução. Como eu falei, não só a vacina, para formas graves e óbvios, mais máscara e higienização das mãos, para evitar, inclusive, a contaminação, mesmo que seja de forma leve. Agora, a que que a gente, ou vocês, né, da área de saúde, atribui esse aumento no número de casos, essa subida aí, seria a retomada dos eventos, seria... A quem vocês atribuem e a que vocês atribuem isso aí? Bom, é um conjunto de fatores, Valores, nunca é um isolado, né? É, naturalmente, mesmo antes da Covid, a gente já tinha um aumento de doenças respiratórias nesse outono e inverno, né? Climas mais frios, mais secos, então, tende a ter mais doenças respiratórias. Antes da Covid. Com a Covid, é mais uma doença que vem para aumentar esse rol que já existia. A flexibilização, com certeza, isso facilitou também o aumento da transmissão. Não, não usar máscara mais, voltar à vida normal. Era algo que a gente imaginava que fosse acontecer. Mas, como eu falei, aumentar caso não pode ser igual a aumentar, óbvio, caso grave. Por isso, a vacina, nesse ponto, ela é muito importante. E diminuir, tentar controlar o número de casos também, para evitar que aquelas pessoas que não podem tomar vacina, no caso dessas crianças menores, também não sejam impactadas, no momento de alta transmissão, como a gente está vivendo agora. Para a gente encerrar, Flúvia, no caso da Janssen, que está tendo algumas confusões. Vamos citar um exemplo meu, né? Eu tomei as duas doses, a dose da Janssen, que era a dose única, depois teve o reforço. Aí eu peguei Covid. Quanto tempo eu tenho que esperar agora? Eu tenho mais de 50 anos. Quanto tempo eu tenho que esperar após a Covid para tomar a vacina? Bom, eu tenho uma nota do Ministério, né? Que fala que para outras vacinas, como por exemplo a influenza, ele tendo a remissão dos sintomas, ele já pode tomar. Para a Covid, ainda é recomendado os 30 dias. A gente estava, inclusive, com a equipe técnica avaliando aqui, né? Essas novas notas, para a gente poder passar essa recomendação, mas a priori é isso. Se for para tomar a vacina da gripe, acabar os sintomas, ele pode tomar imediatamente. Para a Covid ainda aguardado esse período. E aí Obrigado.